No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo Um moreno quenta as mágoas, tendo os olhos rasos de água Pobre moreno, que de noite no sereno Espera a lua no terreiro, tendo o cigarro por companheiro Sem um aceno, ele pega na viola E a lua por esmola, vem pro quintal desse moreno Se Deus soubesse da tristeza lá da serra Mandaria lá para cima Todo o amor que há na terra Porque o moreno vive louco de saudade Só por causa do veneno das mulheres da cidade Ele que era o cantor da primavera E que fez do rancho fundo O céu melhor que há no mundo E se uma flor desabrola, cheio, só queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro Da morena Da morena E se uma flor desabrola, cheio, só queima